Realidades paralelas, polaridades, positivo, negativo, bem ou mal, masculino, feminino, yin e yang, ânima e ânimos. Sejam bem-vindos ao canal. É difícil imaginar que na escuridão desolada do espaço estejamos realmente sozinhos nos cosmos. Então, por um momento, imagine que não estamos sozinhos, mas acompanhado de um inúmero infinito de universos paralelos, que contém versões infinitas dos próprios seres humanos. E de acordo com a teoria multiverso, diz que em um universo você poderia ser o presidente da república, enquanto em outro você poderia ser uma gelatina. E olha como é interessante a gente pensar nisso. E esse foi um estudo descoberto sobre um poderoso ponto frio, onde diz que no espaço poderia provar que o universo é meramente uma eterna sequência de realidades. Por anos, os cientistas tiveram dificuldades para entender o ponto frio, que mede cerca de 1,8 bilhões de anos-luz. E pensando nisso, a nossa alma multidimensional fez uma longa viagem a partir da fonte para o mundo da forma e quer experimentar todas as opções possíveis para cada experiência, interagindo em várias múltiplas realidades simultâneas. Somos seres curiosos e imensamente dinâmicos em busca de respostas. Dessa forma, poderemos ter um aprendizado ideal de cada experiência e partilhar as múltiplas realidades em que experienciamos com a fonte. Algumas realidades múltiplas ressoam com a mesma frequência de expressão, enquanto em outras realidades ressoam em diferentes frequências de expressão. Realidades múltiplas que ressoam em terceira e em quarta dimensão são conhecidas como frequências de realidades paralelas ou realidades alternativas, estando a embater em um padrão semelhante de transmutação, se encontrando na mesma faixa de frequência de expressão. Já as realidades que representam diferentes expressões, da mesma experiência como realidades multidimensionais, cada ser é um agregado de eus. Somos compostos por vários corpos e, consequentemente, interagimos em diversas dimensões simultaneamente. Dentre estes corpos, somos divididos em vários níveis conscienciais. Muitos desses níveis formam personalidades distintas, somatizando inúmeras divisões que atuam simultaneamente em nossa consciência cósmica. Sendo assim, o que pensamos ser nós, como personalidade única e encarnada, é a soma de todos nós interagindo. E isso quer dizer que estamos atuando simultaneamente em várias realidades paralelas ao mesmo tempo. Estamos coexistindo juntamente com essas realidades. O passado não existe e o futuro coexiste com o agora. Sendo assim, podemos interagir no que pensamos não ser possível. Tendo em vista, acreditamos que estamos presos em uma matriz do tempo. E dentro desses universos de eus, somos corresponsáveis por todo o nosso agregado existencial. Consequentemente, podemos interagir nessas realidades, podemos curar partes obscuras do nosso todo, contatar com realidades superiores, transmutar todo o nosso agregado. Isso ocorre em primeiro momento em nossos quatro corpos inferiores, tendo em vista ainda não termos consciência da nossa existência multidimensional. E à medida que a nossa consciência primária se expande para a quinta dimensão acima, as realidades experienciadas em dimensões inferiores são acopladas no núcleo consciencial do ser difundindo-se do nosso multidimensional, fazendo parte do conhecimento agregado. E do ponto de vista da nossa mais alta expressão multidimensional, nós somos capazes de ver as muitas manifestações de nós mesmos sem julgamento. Por outro lado, dentro do nosso agregado individual, ainda coexistimos com outras realidades paralelas, que são as nossas almas gêmeas, parte do nosso trajeto criacional. Juntamente com elas, coexistimos simultaneamente. Elas representam a extensão da nossa essência criacional. E juntas caminhamos em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual rumo à consciência crítica. O homem caminha para a comprovação do seu contexto como ser multidimensional que é. E começamos a perceber que não existimos sozinhos. O ego da personalidade única já não alcança a compreensão. Porque o momento é único na sua evidência. A matriz do medo, da culpa, já não faz mais o mesmo efeito inicial. Gratidão por assistir esse vídeo e essa foi a sugestão de uma das nossas seguidoras, a Eronildes Barros. Gratidão pela sua participação aqui no canal. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Desejamos bênçãos para a sua vida. Música Música Música